A CBF, e eu vou agradecer só os nossos patrocinadores aqui, a Sunset Controle de Pragas, cuidado aí coronel, fica andando com um carro aí, sem piloto, tá maluco aí, cuidado com esses carros aí, negócio de robô, ontem lançaram o robô da Tesla aí, pelo amor de Deus, isso aí vai dar M, esse negócio de muito robô, me lembra Exterminador do Futuro, tá maluco né cara, cuidado com esses carros automáticos aí. Então, a Sunset Controle de Pragas, agradecer a Sonora Acústica, também mais cabelo, a Milesses Esportes tem a clínica de futebol do Atirson, para sua filha ou seu filho aí, aprenderem futebol com o seu ídolo, Atirson, o ídolo do Felipe Luiz, que a gente vai falar muito aqui do Felipe Luiz, então eu convido você a acompanhar nossos patrocinadores aí no comentário fixado também, nosso portal paparazzo.brunico.com.br, coloque na página inicial do seu navegador. A CBF escolheu aí, né, o Anderson Daronco e o Rafael Claus para apitarem os jogos do Flamengo, jogos importantes, né, Brasileirão, o Flamengo precisa vencer o Fluminense, porque ainda tem Palmeiras e Botafogo, ainda podem perder pontos, mas o Flamengo está naquele limite, né, está no ponto de corte para o que o Flamengo pode fazer, o que o Flamengo pode ganhar ainda esse ano no Brasileirão, tá? Se o Flamengo perde dificilmente, né, nesse momento agora, né, mais para frente quando tiver cabeça a cabeça ali brigando, pode ser que perde um jogo e recupera no outro, mas nesse momento, pela distância que está, o Flamengo, né, eu vi o Matheus Bach falando, agradecendo a torcida que sempre esteve do lado, agradecer aí o trabalho deles, mas infelizmente deixaram aí o Flamengo, né, pode ser que um dia o Matheus volte para o Flamengo, sei lá, nunca diga nunca, mas o trabalho foi muito ruim com o elenco que a gente tem, mas deixaram o Flamengo numa situação muito ruim no Brasileiro, o Flamengo hoje, se perde um jogo no Brasileiro e os outros ganham, fica quase que impossível alcançar. Então o Flamengo precisa vencer o Fluminense, né, tá chegando o dia aí, daqui a 5, 4 dias, Flamengo e Fluminense, e o Flamengo precisa da vitória diante do Fluminense, é o ponto de corte, né, então eles colocaram o Rafael Claus para apitar esse jogo, só falta saber aí quem vai ser o VAR, quem vai ser auxiliar, porque eu vou falar para vocês, Rafael Claus, é fato que Fla-Flu com o Rafael Claus a gente vai ser prejudicado, não tem jeito, né, esse cara persegue o Flamengo, o Flamengo é sempre prejudicado pelo Claus. E para completar, na Copa do Brasil, o Anderson Daronco, eles estão reclamando, eles estão reclamando, o Daronco que amarra o jogo, né, o jogo com o Daronco é horroroso, né, picota o jogo inteiro, e o Daronco, né, que é caseiro, hábito caseiro, vai apitar o jogo do Corinthians, eles já estão botando pressão no Daronco, tô ligado, hein, estão botando pressão no Daronco, então vai ter pressão aqui também, não tem um jogo do Flamengo que o Daronco apite, que o Flamengo ganhe com facilidade. O Daronco, ele picota o jogo inteiro e é uma péssima arbitragem. A gente não vê mais ninguém elogiando o Daronco, o Daronco faz uma péssima arbitragem, fraquíssimo, né, erra demais, principalmente contra o Flamengo, e os caras estão reclamando para botar pressão, já estão reclamando da arbitragem, os corintianos, os chorões já estão reclamando da arbitragem. Então a gente aqui também deixa claro que com o Daronco o Flamengo sempre teve problemas, sempre teve problemas. E já que a gente está falando de Flamengo e Corinthians, vamos falar da situação do Hugo Souza. O Flamengo não vai liberar fácil o Hugo Souza, já falei isso ontem aqui, repito, confirmei a informação. Não adianta o Corinthians mandar garantia bancária de A, de B, de Banca of America, de não sei de onde, não sei das quantas. O Flamengo com o Mateuzinho, o Corinthians não pagou, está devendo o Mateuzinho ainda. Confirmei a informação, está devendo o Mateuzinho ainda. O Flamengo vai ter que receber a garantia da Brax, o Flamengo não quer passar por isso de novo para receber no ano seguinte só. O Flamengo não quer esse tipo de acordo, esse tipo de negócio com a equipe como o Corinthians. O Flamengo não quer negociar jogador com o Corinthians. O Mateuzinho é porque o Flamengo queria muito negociar. Agora está penando para receber, vai ter que receber da Brax no ano que vem, só nos recebíveis do Corinthians. Agora, com relação ao Hugo Souza, ou eles pagam à vista, ou o Flamengo não aceita. E eles não têm dinheiro para dar à vista. Eles queriam quatro vezes de 200 mil euros para pagar os 800 mil que dão 4,9 milhões de reais, queriam pagar em quatro vezes a última parcela em 2026. O Flamengo não aceitou. E o Flamengo tem mais é que fazer isso mesmo. O que me passaram? Que se o Flamengo aceita as garantias deles, eles não pagam os 500 mil para eles jogarem na Copa do Brasil. O Flamengo perde 500 mil, então é mais fácil o Flamengo falar não aceito, paga à vista. Ah, não aceito, paga à vista. E força eles, cara. Se não pagar à vista, eles têm o direito de comprar. Se não pagar à vista, o jogador volta para o Flamengo, o Flamengo negocia por cinco vezes mais o jogador. Tem time da Europa interessado, tem time do Brasil querendo pagar três vezes mais do que o Corinthians e tem time da Europa interessado. Simples assim. O Flamengo vai negando, vai empurrando com a barriga, eles não vão ter grana para pagar à vista e vão ser obrigados a, no mínimo, pagar 500 mil a mais por causa desse jogo da Copa do Brasil. É simples assim. É simples assim. E aí isso tudo gera essa situação. Ah, mas e o Gabigol? Eles ainda querem o Gabigol, tá? Não acreditam em história da carochinha, não. Eles querem o Gabigol. Só que o Gabigol já escolheu. O Gabigol já escolheu. O Gabigol quer o Flamengo. O problema é que ele quer mais um ano. E o Flamengo quer um ano só. E tem que ser esse um ano só. E ele vai conquistando ano a ano. Ele tem que conquistar ano a ano. Porque nenhum, isso é informação. Nenhum clube do Brasil ou do exterior ofereceu salário melhor do que o Flamengo. O salário que foi oferecido pelo Flamengo, 50% de aumento do que ele ganha, quase, praticamente 2 milhões por mais um ano, ninguém ofereceu a ele. Ele não tem isso em lugar nenhum. Então o melhor salário oferecido ao Gabigol é o do Flamengo. E ele sabe disso. E ele quer ficar aqui pela idolatria, por tudo que já aconteceu, por estar com o Felipe Luiz, estar feliz com o Felipe Luiz e tal. Mas é preciso a gente falar. O Corinthians, ele sabe que lá ele vai ter dificuldade para receber. Ele sabe que vai ser difícil arrumar uma empresa para botar garantia, igual fizeram com o Depay, que ninguém mais vai querer fazer isso. Porque o Corinthians não paga e aí sobra para a empresa. Então por isso que o Corinthians está com tanta dificuldade de garantia de empresas sérias e tanta dificuldade também para pagar à vista, porque não tem. E aí o Flamengo não aceita com relação ao Hugo Souza e o próprio Gabigol também e outros jogadores não vão aceitar. É o caso do Davi Luiz. O Davi Luiz, que o Jorge Nicola... O Jorge Nicola, trazer essa informação aqui agora do Davi Luiz, o Jorge Nicola trouxe que o Davi Luiz interessa ao Corinthians, que o Fabinho Soldado já teria, que foi do Flamengo, já teria aberto conversas com o staff do jogador. Que interessa ao Corinthians porque é um jogador que é um líder, e ele é um líder realmente no Flamengo, mas chegou numa idade que geralmente o Flamengo não costuma ir muito além disso. Já o Corinthians, o Fluminense gostam de jogadores com a idade mais avançada. E o Fabinho Soldado estaria abrindo conversas. A questão é que eu entrei em contato com uma fonte ligada à diretoria e uma outra fonte ligada ao staff do Davi Luiz e me passaram que não tem conversa nenhuma aberta. E o que me passaram de gente próxima do jogador é que o Davi Luiz não vai pensar nisso agora. Que o Davi Luiz tem um contrato até o final do ano, sabe que vai mudar a gestão independente de ser o apoiado pelo Landim ou o BAP e tal, porque não é o Landim, é outro. Se ganha, por exemplo, o Dunge não é o Landim, é outro. Então vai mudar. De qualquer jeito muda, porque o presidente não é reeleito. Então a gestão muda de qualquer forma. Mesmo apoiada por ele ou não muda. Pode ser o Maurício Gomes de Matos, o Pedro Paulo, que é o candidato, não é o político, é o candidato à presidência do Flamengo, o Valim Vasconcelos. Tem cinco candidatos aí. E quem entrar vai decidir se o Davi fica ou não. Essa decisão não vai ser agora. Foi divulgado ontem, inclusive. E o Davi quer esperar isso. O Davi tem o interesse de permanecer no Flamengo pelo menos mais um ano. O Davi não vai conversar. Não tem isso. Ele não vai abrir conversa com outra equipe antes da temporada acabar. Então ele vai esperar um posicionamento da próxima diretoria. E aí sim ele define o seu futuro. Que também pode pesar para o Vitória, para alguma outra equipe, recebendo um pouco menos de salário do que ele recebe no Flamengo. Mas Corinthians, com todos esses problemas e possibilidade, inclusive, de cair para a Série B, e todos esses problemas de pagamentos, o Davi Luiz não vai querer aceitar a proposta do Corinthians. A mesma coisa do Gabigol. Sem garantias de empresas sérias como a Brax e tudo mais. E quem vai querer colocar garantia para o Corinthians, gente? É uma coisa bacana, dia das crianças, uma festa no clube, tudo lotado. O clube tem andado bastante cheio, que é a coisa que a gente conquistou nessa nossa gestão. O clube saiu de 300, 400 pessoas que a gente tinha no dia a dia do clube, está quase 2.500 por dia. Então 2.19, 300, 400, agora com 2.500. Hoje lotado, estacionamento cheio, muita criança, muita festa. E a nossa loja arrebentando, né? Hoje, essa é a loja principal do Flamengo, mas nós temos 180 lojas, nação. 180 lojas no nosso Flamengo, no Brasil inteiro, loja internacional em Orlando. É a maior rede de lojas do mundo, disparado, não tem nada igual. É o tamanho do Flamengo, é o Flamengo que a gente está trabalhando aí. E o Flamengo da nação, o Flamengo do tamanho que ele tem que ser. E qual a expectativa para as eleições? Está chegando, está perto? Está chegando, né? Falta aí mais 50 dias. Tem que discutir ideias, né? Ver quem fez, né? Eu acho que é bacana isso, ver quem fez, quem está prometendo, quem é que efetivamente tem feito. E é isso, é a democracia, primeiro. Eu espero que a gente faça uma eleição bacana, propositiva, que os sócios possam analisar efetivamente o que aconteceu no clube nesses anos todos, comparar quem está numa chapa, quem está noutra, comparar quem efetivamente fez. Tem muita coisa, né? Acho que o importante é que os negros, depois da eleição acontecer, se ou não estejam juntos, quem quer que seja o nosso presidente, tenha todo o apoio do clube inteiro, porque tem muita coisa para fazer. A gente tem a Libra, tem o nosso estádio, tem o Maracanã. A próxima gestão tem que estar muito comprometida em fazer esse grupo, comprometida em fazer o nosso estádio, comprometida em desenvolver mais a Libra, né? A união dos clubes. Nós vamos passar os próximos três anos aí do futebol brasileiro, três anos muito importantes. E o Flamengo, como sempre, tem que ser protagonista nisso. Acho que temos aí o presidente Dandinho, se dispôs a ser o senhor do clube, o nosso Rodrigo, o nosso time todo está junto. Espero que a gente ganhe, mas estamos trabalhando, estamos mostrando as nossas propostas. E, de qualquer maneira, o Flamengo sempre terá que estar unido. Quem quer que seja o presidente, o Flamengo unido, sempre vai ser o mais forte, mais campeão. E, galera, feliz dia das crianças para todo mundo, por seus vídeos, por seus versos. Estamos juntos aí. Um abraço. Valeu. Bom, o Flamengo é um clube muito esportivo e com vários pilares importantes. Um deles é o social. O nosso grupo está bonito pra caramba. A gente fez um parque aquático, tem um parque infantil, tem as piscinas infantis, tem as quadras esportivas. É lotado de crianças. Então, era fundamental fazer uma festa linda com essas crianças. O grupo está lotado, está colorido. Todo mundo está curtindo. É isso. É importante todo mundo estar aqui celebrando as crianças, porque elas são o futuro do Brasil, o futuro do Flamengo. O Flamengo é família. A nação é família. A família é nação. Está muito bacana as festas. Está tendo um jogo lá de Sub-15, Sub-17. O Flamengo foi campeão antecipado lá no Sub-15 agora. Fantástico aqui. Famílias todas aqui dentro do clube. Cada vez mais a gente vê chegar a turma nova aí que vai substituir os grandes craques. E sobre as eleições, está chegando, volta aí cerca de 50 dias. Como você está vendo os seus concorrentes? Como você está vendo também essa eleição que está por perto de vir já para ver qual vai ser o novo presidente do Flamengo? Bom, a gente está super bem no processo eleitoral, a situação a qual eu represento. Fez um trabalho brilhante. O Flamengo foi uma gestão campeã. Além disso, a gente trouxe o clube para um patamar financeiro que a tia do Ruka teve. Então, assim, eu não falo sobre os concorrentes. Eles reclamam de A, B ou C, mas na verdade o Flamengo é inegável o crescimento do Flamengo. Cresceu esportivamente, cresceu financeiramente e cresceu socialmente. O clube está lindo, a infraestrutura, o CT, está tudo maravilhoso. A gente tem coisa para apresentar. A gente não promete. A gente fez e a gente vai fazer muito mais. Você é bonito. Com certeza o Flamengo está super representado por essa gestão campeã que continua, com a diretoria dela também continua. E é fantástico, porque só de estádio a gente agora tem o Maracanã que ele conquistou juridicamente o Maracanã por 20 anos. Isso é uma vitória para a nação maravilhosa. E ele conquistou também a parte jurídica toda do estádio. A gente fez toda a negociação, mas a parte jurídica foi com o Rodrigo. Estamos lá. E o Flamengo vai ter o estádio sem dívida. Quero deixar uma mensagem para as crianças e o Rio Bras Negras. Que bom que vocês são flamenlistas. Que bom que vocês acreditam no Flamengo. O Flamengo sempre vai ser o clube mais campeão, a maior torcida do Brasil. Vamos junto, galera. Vamos junto. O Flamengo sempre vai ser o clube mais campeão, que bom que o Brasil vai ter. Que bom que você acreditam no Flamengo. Que bom que você acreditam no Flamengo. E o Flamengo sempre vai ser o clube mais campeão, que bom que você acreditam no Flamengo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL